Eu tenho certeza que o amor, o amor da Caroline e do Eduardo, foi gravado na alma deles, mas muito, muito tempo mesmo, antes de existirem como pessoas. Lá em cima no céu, quando ainda eram seres de luz, o eterno destino olhou os dois, escolheu e separou essas duas almas e as colocou juntinhas, para que como um par, pudessem fazer a caminhada da vida. A família, Deus manda, mas você escolhe quem você quer viver. E os nossos amigos hoje aqui, é a família que a gente escolheu. Então, cada pessoa que está aqui nesse lugar hoje, tem um significado e tem uma importância para nós, tem uma história, tem uma vivência, tem um momento. São todos muito, muito escolhidos e são todos muito importantes. Eu tenho certeza, por conhecendo vocês, que Jesus está aqui. Eu tenho certeza que ele foi convidado para esse casamento. Duas personalidades fervorosas, meu Deus. Quanta intensidade no casal só, daria certo mesmo? Dúvidas, medos, uma porrada de desafios vieram pela frente. Mas vocês superaram e superam a cada dia. Eu, Luiz Eduardo, te recebo Carolina, por minha esposa. Eu, Caroline, te recebo, Luiz Eduardo, como meu esposo. Lançado, meu Deus. Aplausos